Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, o assunto agora é especulações, alguns jogadores que o Vasco está buscando no mercado, o Vasco aos poucos está conseguindo equacionar as suas dificuldades financeiras após ter embargado a penhora junto à União e com promessas de salários quitados até o final do ano, o Vasco segue firme no mercado. Abel Braga monitorando muitos nomes e hoje cinco nomes foram especulados aí. Entre eles, algumas novidades de nomes que já estão circulando há algum tempo no Vasco. Vamos lá, a situação atualizada. O jogador está muito entusiasmado para vestir a camisa do Vasco. Informação lá do Atenção Vascaínos. O que está dificultando é o impasse porque o jogador está pedindo um valor alto de luvas. Luvas são garantias que o jogador vai receber salários no clube. Então, eu acho que vale a pena o Vasco investir nesse jogador. Desses reforços aí que estão sendo vinculados ao nome do Vasco, é o melhor na minha opinião. Este atacante argentino, que é cria lá do Lanús, que estava no Independiente Medellín, em 39 jogos meteu 35 gols no último campeonato colombiano e é um nome de peso. Se o Vasco trouxesse, eu aposto que resolveria os problemas do ataque do Vasco da Gama. Vi alguns lances desse Germancano. É um jogador que sabe finalizar, tem uma boa visão de jogo e vale a pena o investimento. Hoje, outro nome especulado foi do Geovânio. Geovânio, um jogador que quando surgiu na base do Santos em 2012, todos decantavam muito esse jogador. Esse jogador era uma grande promessa. O jogador se encontra hoje no Atlético Mineiro. Ele não vai renovar contrato com o Galo Mineiro. E é um nome que muito agrada o Abel Braga, o Geovânio. Aquele mesmo que teve passagem pelo Flamengo. Novidades aí com relação ao Mateuzinho. Jogador muito bom também. Esse eu acho que vale a pena trazer lá do América Mineiro. O América Mineiro sinalizou com a possibilidade de fechar acordo com o Vasco. Somos sabedores que o Mateuzinho é um nome aí que outros clubes almejam ter também. O Vasco colocou uma lista de jogadores à disposição do América Mineiro para envolver nessa negociação. Mas o impasse hoje é que o América Mineiro, além dos jogadores, deseja também uma compensação financeira. A negociação está aí por detalhes. E depende dessa compensação financeira. Surgiu outro nome hoje. Paulinho. Lateral esquerdo. A gente sabe que o Danilo Barcelos voltou para o Atlético Mineiro. O Vasco não renovou. É uma posição muito carente porque o Vasco só tem o Henrique. O nosso bravo Ramon, que passou o ano todo no departamento médico, tem proposta do Bragantino para poder deixar o Vasco da gama. E o que ocorre? Um dos nomes favoritos do Abel Braga seria o Paulinho. Jogador que está lá na Dinamarca, no Midland. Ele jogou 11 jogos lá pela equipe dinamarquesa e duas assistências. O jogador chegou lá no meio do ano, saiu do Bahia. O jogador, quando estava aqui no Bahia, apoiava muito. E quem sabe o Vasco não consegue fechar com esse lateral esquerdo aí. Ex-Bahia, hoje, lá no futebol da Dinamarca. Quem sabe não seja aí um novo Madson aí. E o Vasco consiga coisas positivas com esse jogador. E para fechar as especulações de hoje. Pedro Raul. Jogador de 23 anos. Atuou pela Série B. Jogando pelo Atlético Guianiense. Esse jogador pertence ao Vitória Guimarães. E seria uma aposta para o Vasco da gama aí no ataque. A gente vê que com a chegada do Abel Braga, o Vasco agora está mais pés no chão. Aquelas especulações com refugos, medalhões, jogadores semi-aposentados, que a gente tanto debocha falando que é INSS, deu uma diminuída para alugar para jovens jogadores. E é importante isso. Agora, principalmente, a contratação do Germancano deveria ser obrigação, porque é um nome de Pedro. Afirmo aqui. Pelo que eu vi deste atleta, muito me chamou a atenção. Como o habilidoso Mateuzinho. Jogador jovem também, que o Vasco deveria investir. Geovânio. É um ponto de interrogação. Não vem jogando bem. Pelo menos, não jogou bem no Flamengo. Não jogou bem lá no Galo Mineiro. Paulinho. Esse lateral esquerdo, ex-Bahia, que está lá no futebol dinamarquense. É uma boa pedida. É um jogador jovem. É uma aposta também. E esse Pedro Raul é o nome que eu fico aqui, pensativo, se vale a pena ou não trazer. Então, meus amigos, mais tarde tem mais vídeo. Isso aqui foi para a gente poder fazer um apanhado geral das especulações de hoje, porque a gente tem muitos assuntos para poder tratar mais tarde. Valeu, meus amigos. Vasco, Neles. Estamos juntos.